Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou Um dia, fiquei com fome e papei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou, tinha cara de babaca Mary Lou, Mary Lou, voltava louco pela colaca Eu tinha uma galinha que se chamava Sarali Um dia, fiquei com fome e papei a Sarali Sarali, 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 tinha cara de careta Sarali, Sarali, Sarali Estava leite pelo la deuda Leve nas melhores notas Obrigada.